Olá, eu sou Luiz Fernando Gomes e essa é a videocoluna do lance. Se um marciano desinformado pousasse sua nave no Castelão para assistir o empate do Flamengo contra o Fortaleza e depois rumasse para o Maracanã para ver a vitória de São Paulo sobre o Fluminense, não teria dúvidas em afirmar. O tricolor paulista foi o time preparado pelo português Jorge Jesus na temporada do ano passado. Sim, o São Paulo de Fernando Diniz é muito mais o Flamengo de JJ do que o Flamengo de Rogério Senna, apesar do treinador rubro-negro ter prometido, depois de Domi, resgatar o que dera certo em 2019. O que o marciano e todos nós vimos em Fortaleza foi um time passivo, inofensivo, com jogadores distantes uns dos outros. Um time que aceitou a marcação do adversário sem pressionar a saída de bola, que finalizou apenas 12 vezes e que teve uma posse de bola inútil de troca de passes na intermediária e no meio de campo. Um time que claramente dependia de um ampejo, de um momento de brilhantismo de um dos seus craques, o que não aconteceu para garantir a vitória. O São Paulo de Diniz é o oposto disso. Um time intenso, com movimentação constante, com jogadores que trocam de posição. Um time que busca a posse de bola, mas também o resultado. Que do primeiro ao último minuto, procura dominar, ser o protagonista do jogo. Que o Flamengo, mega campeão da temporada passada, e do primeiro semestre desse ano, pré-pandemia, já não existe mais? Todos sabemos. Agora, o que estamos vendo é um time que parece incapaz de ameaçar até adversários bem mais fracos, que disputam na parte de baixo da tabela para não cair. Isso vai se tornando cada vez mais evidente. O São Paulo de hoje é o Flamengo de ontem. O time a ser batido. A situação pode até se reverter. O Flamengo pode tirar esses sete pontos que o separam da liderança. Afinal, tudo é possível no futebol. Mas, uma coisa é certa. Do jeito que as coisas estão, esse Flamengo não merece ser campeão. Nem do Brasil, nem de nada. O Flamengo, tem de nada. O Flamengo, tem de nada. Não tem de nada. Se você for gostar. O Flamengo não merece ser campeão. O Flamengo não merece ser campeão. E aí